A Prefeitura de Três Lagoas deverá adotar o tratamento precoce aí para as pessoas que querem se prevenir da Covid-19. O município, por meio das unidades de saúde, deverá distribuir o chamado kit Covid, o kit de prevenção, para aqueles pacientes que queiram. O anúncio foi feito durante a sessão de ontem pelo presidente da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, o médico Cassiano Maia. Vamos acompanhar. Sexta-feira estive em reunião com a secretária de Saúde, Elaine Fúrio, e com o prefeito Ângelo Guerreiro, no sentido do entendimento do tratamento precoce para o nosso município do coronavírus. E devido às dificuldades dos entendimentos científicos e técnicos, se o tratamento realmente é eficiente ou não, se tem publicações comprovando tal tratamento, ficou decidido pelo prefeito, pela secretária Elaine Fúrio, que vai ser colocada à disposição da população também esse tratamento precoce. Ela está organizando com o grupo de médicos que são favoráveis a fazer o tratamento precoce. E esses grupos de médicos vão estar atendendo em algumas unidades de saúde do nosso município. Então, que vai ser colocado à disposição do nosso município, locais que terão médicos que farão esse tratamento precoce, que tem o entendimento de fazer o tratamento precoce, e nós teremos locais no nosso município que terão pacientes que não vão fazer o tratamento precoce. Isso ficaria à disposição e o critério de escolha e entendimento do médico assistente e do paciente que buscar o tratamento ou não. Então, era essa a informação que eu gostaria de estar passando a vocês e provavelmente vai ser definido quatro unidades de saúde e isso vai ser amplamente divulgado pela prefeitura para que a população tenha o discernimento e a escolha de como conduzir no processo juntamente com o seu médico assistente. Obrigado.